Olá pessoal, mais um vídeo de comprinhas, eu sei que vocês adoram, eu também, quem não gosta de fazer uma comprinha de crochê, de comprar barbante, comprar uns acessórios que precisa para estar utilizando. Então vamos lá gente, eu recebi uma encomenda de um jogo de banheiro rendado, nunca fiz gente, eu vou fazer através do vídeo aula da nossa amiga Mari Souza Crochê, eu acho que é a Mari Souza, é a Mari Crochê né, vocês conhecem. Então, eu vou fazer pela vídeo aula dela, eu nunca fiz, eu falei, eu tenho que ganhar uma encomenda para fazer esse jogo de banheiro né, e aí a cliente queria amarelo, mas eu falei para ela, amarelo não tem né, então eu vou te mandar foto dos barbantes que eu tenho. E eu tenho dois quilos desse auroroma salmão, e ela escolheu o salmão, então eu acredito que dois quilos vai, eu estava vendo lá o vídeo da Mari, e ela falou que dois quilos, barbante e oito ela está usando, mas eu vou usar o seis, acredito que daí sobra né, e aí eu fui lá e peguei mais um, então agora eu estou com três quilos de barbante salmão, porque tem outra cliente que vai querer tapete meia lua com a cor salmão, então eu já pego de um quilo, porque se tiver mais encomenda eles gostarem da cor salmão, praticamente é capaz de ter mais encomenda com essa cor né, então olha só, é o 700 salmão de um quilo da auroroma, e gente, eu fui no bazar hoje e veio muito barbante assim, só vermelho não, e bordou, mas veio rosa bebê, tudo deu auroroma de um quilo, veio várias cores sabe, aí eu trouxe, e veio mais salmão, daí eu fui lá e trouxe salmão pra casa, tá, aí peguei esse aqui ó, que acabou o meu, tem bem pouquinho lá, eu gosto muito desse verde, da Supremo, é a cor 00064, eu gosto muito dessa cor pra fazer barrado de pano de prato, aí comprei esse glitter né, pra mim tá colocando aí em pano de prato, quero ver como é que vai ficar, e aí gente, comprei um fio Anne, verde mesclado, porque se caso não tiver verde mesclado, é, no barroco, pra mim tá fazendo, é, no, assim nos tapete mare, assim que a gente faz, eu vou usar Anne duplo, mas eu vou fazer, usar nos barradinho também, porque vem bastante verde né, então eu vou fazer barradinho com essa cor, que essa aqui eu não tinha, vamos ver que cor que é, a cor é 9392, tá, e aí peguei, achei um só gente, que nem o meu marido nesse dia foi lá e não tinha, barroco verde mesclado, e eu achei esse aqui, tinha outros lá mais escuros, mas eu prefiro mais claro, então eu achei esse aqui, esse aqui é a primeira vez que eu vou estar utilizando, eu achei bonito, então eu peguei pra não ficar sem, 9391, porque eu uso muito pra fazer o tapete mare, aquele tapete da nossa amiga, da nossa amiga, eu fiz esse tapete aqui ó, da Simone, também é com square ó, daí é usado, é, muito no square né, esse barroco mesclado, verde mesclado né, e gente, olha só o que eu comprei, essa chavezinha aqui ó, o chaveiro, tá 15,90, esse chaveirinho que vem essas agulhas, olha que lindo, minha filha ficou toda boba e me agradeceu né, porque ela, ela pegou na mão, ela já ficou toda contente, porque ela gosta né, de agulha de crochê, e aqui gente, eu comprei tecidos, um metro cada um ó, tecidos, porque eu quero fazer necessaire de tecidos, tá, quero fazer bolsinhas de moeda, eu não sei agora onde é que tá, mas eu fiz pra minha filha da Mina e ficou lindo, só que o botão de pressão, de plástico, a gente tem que comprar ou mandar colocar, e ali no bazar eles colocam, pagam 1,50 pra colocar, aí eu vou fazer as bolsinhas de moeda e vou ali, pra eles colocarem pra mim né, que daí eu não preciso ficar comprando, e aqui, olha que lindo, eu quero fazer uma necessaire, olha que lindo, eu quero fazer estojo escolar, na minha reta, e olha que lindo esse tecido, rosei, coisa mais linda, e aí comprei o forro, que eu tava olhando aqui, que tem que, aí eu comprei todo branco, combina com tudo né, ó, se eu botar branco aqui ó, vai ficar bem legal, e a manta R1, que ela é bem fina, pra gente tá fazendo esse tipo de trabalho, já peguei bem grande, tá, porque eu vou fazer, tirar fotos, né, quando eu tiver um tempo, né, que agora eu tô sem tempo, e, é, é isso aí gente, é isso que eu comprei, esse foi o meu vídeo de comprinha de hoje, espero que tenham gostado, eu vou pedindo quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa bastante like pra Kel, e deixa no comentário o que achou aí, das minhas comprinhas, tá bom pessoal? Conforme eu vou fazendo comprinha, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, quando eu fizer uma necessária bem bacana aí, eu vou mostrar pra vocês, então, um beijo a todos, um abraço, Deus abençoe o trabalho de cada um de vocês, e até o próximo vídeo de comprinha, tchau, tchau!